Nosso Café Executivo de hoje, nós recebemos o Secretário de Saúde do Estado do Piauí e nós vamos conversar sobre as ações do Estado em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Muito prazer recebê-lo aqui, no Valor Profissional, no nosso programa, nesse domingo. O prazer é nosso participar do programa Valor Profissional e discutir um tema hoje de muita relevância para o país, para o Estado do Piauí e não será diferente. Então, secretário, a gente sabe que o Brasil todo está envolvido nessa campanha contra o mosquito, tanto os órgãos públicos quanto as instituições privadas, as pessoas individualmente fazendo também as suas ações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as ações, as principais ações que a Secretaria do Estado tem feito em relação a esse combate. Olha, o combate ao mosquito Aedes aegypti e toda essa problemática que nós estamos vivenciando hoje, por conta dessas três principais arboviroses, tanto a dengue, a chikungunya, quanto a zika, que são transmitidas por esse vetor em comum, o mosquito Aedes aegypti, O que chama a atenção é que essa sincronia que está existindo do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais é uma estratégia onde todos os mecanismos estão sendo utilizados, desde as práticas já consagradas de combate ao mosquito, como também cada vez se buscando inovações, experiências bem-sucedidas, que são compartilhadas entre os estados, entre os mais diversos municípios, para que tenhamos esse objetivo comum, que é trabalhar o combate, principalmente aos criadores do mosquito, que o foco é evitar que o mosquito nasça, para que a gente consiga vitória nesse processo. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas também temos consciência que ações, como fizemos no dia 13 de fevereiro, uma ação nacional, incluindo as forças armadas, também ajuda nesse processo. No entanto, nós temos a plena convicção que as ações de limpeza que são feitas pelos municípios, executadas diretamente pelo município, o Estado contribuindo, como agora vamos fazer distribuições de capas para caixas d'água, onde percebeu-se muitos criadores em reservatórios de águas dos domicílios. Pensando nisso, a Secretaria fez essa aquisição para fazer essa distribuição, para ajudar nesse processo. E várias outras ações que são feitas, desde estimular os municípios, as informações dos locais, onde temos encontrado as larvas, onde são potenciais criadores, para ver os municípios que têm maior infestação, para se discutir onde precisa do carro fumacê, para também fazer esse trabalho de apoio. A distribuição que é feita dos larvicidas, para poder colocar em locais com potencial, criador do mosquito. Então, todas essas medidas têm sido feitas com apoio dos municípios, também orientada pelo governo federal. Mas o nosso grande aliado nesse processo é a população. Nós temos dúvida que a população, de um modo geral, ela tem que participar desse processo. Como é que você tem sentido essa contrapartida? As pessoas estão se envolvendo, você percebe que teve uma evolução, porque no começo era meio que um descaso. As pessoas não acreditavam nessa força tão devastadora que o mosquito acaba tendo, levando essas doenças. Mas agora, acho que caiu um pouco a ficha, as pessoas já estão um pouco mais. E como é que tem sido essa reação? Percebemos, principalmente por conta do zika vírus. A chegada do zika vírus, com essa preocupação que levou a essas síndromes neurológicas que ele provoca, desde no adulto, podendo provocar a síndrome Guillain-Barré, como também na criança, no neonato, a microcefalia, isso acabou provocando um alerta maior, tanto da saúde pública, de um modo geral, mas percebemos que isso também sensibilizou a população da problemática. E percebemos já resultados. A gente vem discutindo isso aí já no finalzinho, no último trimestre de 2015, intensificando isso em 2016. Quando fazemos um comparativo do mesmo período, de início de janeiro até meados de fevereiro, do número de casos de dengue que tivemos no estado do Piauí, em relação de 2015 a 2016, já percebemos uma redução de 56% dos casos notificados. Então, isso a gente já percebe que estamos tendo um efeito ao trabalho. E sabemos que não é só o trabalho direto, da execução direta do poder público. Sabemos que o papel da população é importante e que já está dando resultado. Muito bem. A gente falou em relação à população e existem outros parceiros que também colaboram com a secretaria nesse papel de combate? Outras entidades públicas, você falou do Exército, que estavam as Forças Armadas, que estavam recentemente fazendo uma ação, mas existem outra iniciativa privada, também tem participado. Como é que tem sido essa relação de parceria em relação ao combate? Não, tem sido muito boa. O que nós percebemos? Primeiro, agradecer ao apoio dos próprios meios de comunicação. Tem sido muitos parceiros, independente da provocação feita pelos órgãos públicos, estão tendo a iniciativa de fazer os mais diversos meios de comunicação do estado, tem ajudado muito nesse processo. No entanto, também queremos agradecer a iniciativa privada. Existe já a disposição, que percebemos, do empresariado, em querer, no seu instrumento que ele tem de trabalho, também está ajudando nesse processo. Não posso deixar de falar aqui também da parceria que estamos fazendo com a Eletrobras, com a GESPISA, com os Correios, que são quem visitam a maioria dos domicílios do nosso estado, para levar a informação, levar essa mensagem da necessidade, que cada vez precisamos massificar, conscientizar a população desse papel. Além de todas as outras estruturas do próprio governo. A sociedade civil organizada, várias entidades participam, as secretarias de estado, de um modo geral, participam de todo o processo, desde a Secretaria de Educação, que tem um grande alcance também nesse processo, as secretarias, a própria secretaria, também, da pessoa com deficiência, na assistência também às pessoas com microcefalia, tem dado esse apoio. As universidades têm ajudado muito nesse papel de discussão, de qual o caminho mais adequado, discutir os protocolos dos cuidados que precisamos ter, tanto na assistência, quanto também na reabilitação. Então, são vários os parceiros que estão envolvidos. As secretarias municipais, a Fundação Municipal de Saúde Terezina. Então, a gente percebe um engajamento muito grande. O governo federal muito presente, a sala estadual de controle, junto com a sala nacional, com a sintonia muito boa, os municípios passando essa informação, desenvolvemos uma plataforma para facilitar a informação diária que cada município tem que repassar para que passamos para a sala nacional a quantidade de domicílios. O Piauí está se destacando no Brasil como um dos estados que está conseguindo fazer mais visitas aos domicílios com orientações. Isso é bom. Então, isso ajuda a conscientização da população. No entanto, ainda existem desafios a serem superados. Existe ainda a questão das residências, que não se consegue adentrar. A questão dos terrenos baldios, que têm essa dificuldade. Mas são desafios que a gente está buscando alternativas para poder superar. Agora mesmo, estamos só aguardando a liberação pelo Google para lançar um aplicativo para todo o Estado, para facilitar a denúncia. Porque, por vezes, você tem lá o seu cuidado com a sua residência. Mas você percebe no terreno vizinho ou no terreno baldio o que está acontecendo, o acúmulo de água parada. E, às vezes, o cidadão tem a dificuldade de passar essa informação. Então, se desenvolveu um aplicativo em parceria com o governo da Paraíba para que façamos a denúncia daquele local, fotografe, registre aquele local e manda direto para a nossa central. A nossa central faz o contato com o município para averiguar, buscar solucionar e damos aí o retorno ao cidadão. Dá mais agilidade. A gente tem mais vigilantes para ajudar. Exatamente. Pessoas colaborando. Exatamente. Excelente. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente está falando aqui é de um espírito de colaboração, para que as coisas possam realmente evoluir e exterminar de uma vez por todas. Porque não adianta ações isoladas. Não só o governo, não só a iniciativa privada, ou só você. Tem que ser um conjunto para que as coisas realmente possam levar à frente os propósitos de acabar com essa onda que está no Brasil todo, esse problema que todo mundo fica meio temeroso, sem saber direito você faz a sua parte, mas se o vizinho não fizer, ou alguém que você não conheça que está ali por perto, deixar uma água paradinha já pode lhe levar a um risco. Então, todo mundo tem que ter realmente esse processo de conscientização. E é exatamente nisso que a gente está mostrando, a colaboração dos parceiros em relação a esse combate. Muito bom. Então, a gente pode conhecer um pouquinho aqui das ações da Secretaria, saber em relação ao combate ao mosquito, às de Egipte. E vamos agora fazer a nossa parte em casa, quem está nos assistindo, entender que também cabe a cada um de nós contribuir nessa rede de colaboração que temos, não só no Estado, mas no Brasil todo, para que a gente possa levar a fim esse danado do mosquito, como eu estou se chamando, o danado do mosquito. Muito obrigada, secretário, por estar aqui conosco nessa manhã de domingo. É um prazer, Cristina. Estaremos sempre à disposição. Daí não faltará esforço da Secretaria de Estado, tanto nessa ação de combate ao ex-egipte, como também todas as ações que precisam, tanto na assistência, na reabilitação das pessoas que precisam, como o cuidado e a dedicação para a melhoria da saúde pública do nosso Estado.